Olá senhoras e senhores, temos informações e imagens reais, atenção, não são reais, são imagens simuladas da morte de Amy Yenhouse, atenção, para quem sofreu de coração, não veja estas imagens, são realmente chocantes e perigosas, atenção, e agora para os norte-americanos vou falar em inglês from, tem aqui o meu cartão, Amy Yenhouse had found dead, imagens of o ear found, atenção, choking imagens, vamos ver as imagens, por favor, meta as imagens aqui em cima. Oh meu Deus, oh meu Deus, não, 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 não Oh my god, dance! Oh no, 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 God, God!